Fala família, aqui quem é? Fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos E como a gente esperava, o Molusco aí já apoiou o golpe na Venezuela, né? Aí o verdadeiro golpe E que, meus irmãos, eu percebi um plano terrível, terrível que tá sendo executado no mundo inteiro Eu vou dizer pra vocês que o que Lula quer é exatamente a informação que a gente passou no último vídeo Se você não viu, veja, nesse vídeo aí que você tá vendo, nós vimos um venezuelano falando que Caso o Maduro permaneça no poder, dizem até agora, inclusive, informação nova Que já são mais de 300 falecidos por causa da treta, né? O povo não aceita o roubo do Maduro, então tá protestando, população desarmada Ele metendo as suas milícias em cima, inclusive o MST deles lá é armado Tá indo pra cima da população pra causar o terror mesmo E a população não pode nem se defender Então já são mais de 300 falecidos lá, certo? E nesse vídeo a gente fala que Se o Maduro continuar no poder 10 milhões de venezuelanos vão sair do país Já estão prontos pra sair do país e vão se espalhar E eu vou dizer que isso interessa muito ao Molusco, ao PT É exatamente isso que eles querem Maduro e o PT, na minha visão, estão juntos nessa E eu vou dizer a você porque é que eu penso assim Eu sou o Davi, pra quem não me conhece Seja muito bem-vindo, você está no canal Encarando o Sobrenatural E eu trago aqui a dica do nosso irmão José Washington de novo E ele me mandou um vídeo desse rapaz Boa parte do vídeo tá com problema, tá preto, né? Mas preste atenção aí, em algumas partes ele aparece Uma situação que acontece lá nos Estados Unidos, que eu já comentei aqui também E esse rapaz vai confirmar também Porque qualquer um que analisar, sabe? Sem viés político, analisar a situação Não é você ser a favor nem de A nem B Analise a situação E você vai perceber exatamente isso Veja aqui o que é que o rapaz diz Vamos ver juntos Há duas semanas atrás o presidente americano Trump Sofreu um atentado No qual quase tirou sua vida E o assunto repercutiu no mundo todo Há duas semanas atrás eu também falei sobre A islamização da Europa Onde milhares de muçulmanos estão invadindo a Europa ilegalmente E espalhando sua religião e sua cultura sobre a Europa Eu falei isso desde a Copa Mas você deve estar se perguntando E antes eu já vinha falando Olha Descontrolada Como você pode ver nessa imagem Mais de 500 mil imigrantes ilegais Entraram na fronteira americana Todos os meses 500 mil Segundo o telejornal americano Fox News Por mês Em média mais de 10 mil imigrantes ilegais De países de todo o mundo Cruzam a fronteira americana Todos os dias 10 mil por dia Milhares de homens adultos Solteiros Da África Egito Juntamente com o país Do Médio Oriente E da Ásia Atravessam Ilegalmente A fronteira Todos os dias De maneira Ilegal Caminhões Cheios de imigrantes ilegais Estão atravessando a fronteira Livremente Sem nenhum tipo De fiscalização Do governo A onda de imigrantes ilegais Cruzando a fronteira Dos Estados Unidos É algo nunca visto Na história do país Deve ser por isso Que quando um repórter Vai entrevistar Um imigrante ilegal Na fronteira Ele diz Eu te amo Joe Biden Obrigado por tudo Joe Biden E assim como A violência Está desenfreada Na Europa Assim também Se encontra Os Estados Unidos Na Fox News Esse homem diz Há imigrantes ilegais Que entram Ilegalmente No nosso país Todos os dias Com a intenção De nos fazer o mal Esta é uma ameaça Eminente A segurança nacional E veja o que está acontecendo Em Nova York Várias mulheres De Nova York Afirmam Que levaram Um soco Aleatório No rosto Enquanto caminhavam Na rua E a situação Começa a ficar Mais séria agora Lá na Europa Por exemplo No Reino Unido Uma muçulmana Vai fazer parte Do parlamento E fez juramento Usando o Alcorão O governo Do Reino Unido Está recrutando Imigrantes ilegais Para serem Policiais Imigrantes ilegais Nas ruas Revistando cidadãos Como agentes Da lei E nos Estados Unidos Não está sendo diferente Imigrantes ilegais Em Chicago Estão recebendo Cartões de previdência social E diante dos benefícios Está valendo a pena Ser imigrante ilegal Nos Estados Unidos Em Nova York Por exemplo Tem habitação garantida Cartão de débito De mil dólares Por mês E mais um benefício De mil e quatrocentos Dólares por mês Em Los Angeles Um seguro de saúde Completo E cartão de débito De mil dólares Por mês Em Chicago Alimentação Lavanderia Exames de saúde mental Assistência habitacional De até 15 mil dólares Por ano Olha o que Trump Disse recentemente Em sua campanha Trump disse Que imigrantes ilegais Formam exército Para atacar Norte-americanos Nas palavras de Trump Quase todos São homens E parecem ter idade Para lutar Acho que eles estão Formando um exército Eles querem Nos atacar Por dentro Diante do que mostrei O que está acontecendo Na Europa É o mesmo plano Sendo feito Nos Estados Unidos É por isso Que a situação Desse ano É uma resposta Do que os americanos Querem para o seu futuro E para o futuro Da sua nação Uma nação soberana Ou uma nação Islamizada Agradecer de novo Ao José Washington E agora é a hora De ligar os pontos Como você ouviu Esses milhares De imigrantes A maioria Homens solteiros Eles chegam Nos Estados Unidos Pega uma menina lá Engravida Já ganha O direito de ficar Se torna legal Essas pessoas Passam a votar E aí você começa A entender Por que o Trump perdeu Além da mídia Atacar ele E usar a pandemia O tempo todo Essas pessoas Não vão fazer O voto consciente Elas vão fazer O voto Para permanecer No país Para que mais Pessoas Da família deles Amigos e tal Possam também Ir para lá E quem é o candidato Que defende isso Vai ser sempre A esquerda Nenhum candidato De direito Por mais safado E vendido que seja Vai defender Uma imigração Descontrolada Então O imigrante Não vai querer saber As propostas De saúde De desenvolvimento De economia Ele só quer saber Do que interessa a ele Sabe É como se alguém Na sua cidade Sei lá Um prefeito Dissesse Olha Eu vou criar Esse ponto aqui Para a pessoa Que vende cachorro quente Vou criar esse pontozinho Aqui Todos vocês que vendem Vão poder vir para cá Sem pagar imposto nenhum E eu vou colocar a via Para o trânsito Para passar por aí também Para atrair mais clientes Mas você não queria saber Das outras propostas Quem está no ramo Ia votar no cara Independente do resto Dane-se o que o cara Pensa no resto A pessoa vai pensar Nas suas próprias melhorias É assim que funciona Então O que é que tem isso a ver Com a Venezuela Eu disse para vocês Que aquela discussãozinha Do Lula Com o Maduro Um alfinetando o outro Era um jogo Era um teatro Os dois são unidos É Um esquema só Ali Não tenha dúvida disso Certo E aquilo ali Foi naquele Vai que cola A gente finge aqui Uma briguinha Porque se der errado A gente já fala Que tinha tido Desconfiança Por isso que Teve as alfinetadas E se der certo A gente está junto Do mesmo jeito Então agora Eles já declararam O apoio Se o Maduro Permanecer no poder Serão 10 milhões De venezuelanos Que poderão Vim aqui para o Brasil Vai se dividir Alguns vão para a Argentina Outros para o Paraguai E muitos vão Vim para o Brasil Como já acontece agora A maioria deles Prefere vir para o Brasil Ainda por mais ruim Que esteja a situação Aqui para nós brasileiros Comparado a situação Que eles tem lá Está muito melhor Então Dá pena do povo Que o povo é sempre Que sofre Mas você vê Que o Brasil Não dá conta De cuidar dos que tem Imagine vindo Mais 10 milhões De venezuelanos para cá Mas o PT Não quer saber disso O PT está vendo Esses venezuelanos Como votos Veja Eles vão ter 10 milhões de votos A mais Desse povo Que vai saber Que só conseguiu Entrar aqui Graças à esquerda Então esse é O grande esquema Meus irmãos Esse é o grande esquema Ele está acontecendo No mundo todo A Europa também Essa dificuldade toda Você vê que eles Estavam perdendo as eleições E uma grande maioria De direita De repente mudou o jogo Por quê? Porque eles começam Usando a mídia A mídia é uma ferramenta Muito forte E começam a Conscientizar o povo Disso Olha Se vocês Não apoiarem massa Ele vai tirar vocês daqui Suas famílias Não vão vir mais pra cá E assim vai Então as pessoas Vem das suas próprias melhorias Elas não são culpadas Se você estivesse na situação Você também Iria ver isso Não é verdade? Então Infelizmente Meus irmãos Esse é um plano maligno Da esquerda E que está dando certo Então acredito Que se o Maduro Permanecer no poder Muito dificilmente A gente vai tirar A esquerda do poder Muito difícil mesmo Porque essas pessoas Vão vir pra cá Vão se legalizar E vão defender a esquerda Com unhas e dentes Pode ter certeza disso Então é um plano maligno E é um plano Que se você parar pra pensar Meu irmão Faz muito sentido Já acontece na Europa A mesma coisa A gente falava inclusive Da seleção francesa Eu digo Olha como o futebol da França Melhorou Ficou forte Depois dos imigrantes Porque São outras pessoas Que estão fazendo parte Francês mesmo ali São poucos A maioria De outros países Que se nacionalizaram lá Então é isso Meus irmãos O que está acontecendo E Você vê que a maioria Desse pessoal São extremamente Extremistas A situação é difícil Família A situação é grave Eu peço que você Passe esse vídeo adiante Porque se Mais pessoas não souberem disso Continuarem com a boca aberta Porque o povo O povo não consegue Perceber sozinho Então a mídia joga Olha mas Pense na situação Imagina você lá No país Sofrendo Passando fome Aí vem para outro país E esse país Não quer te acolher Olha que absurdo Então a pessoa Se põe nessa posição E diz Não tem que acolher mesmo Traz essas pessoas Se vai aumentar O número de roubo Porque essas pessoas Vêm para cá Desesperadas Algumas Algumas inclusive Até fugidas Da justiça Porque não só vem Santo para cá Vem pessoas também Que já cometeram homicídios Está perseguido Por conta disso Então vem tentar As coisas aqui E aí o que acontece Aumenta a criminalidade Aumenta a demanda Nos hospitais públicos O tráfico Nas ruas Começa a piorar E muito É caos É caos Meus irmãos Porque se você faz Uma estrutura E é o que está acontecendo Com as cidades A supraaglomeração O cara criou uma via Numa cidade Com certeza o trânsito Da tua cidade já aumentou Porque é exatamente Isso que eu estou falando A via ali foi Projetada para passar o que? 10 mil carros 5 mil carros Vamos dizer na hora Passar ali Em uma hora 10 mil carros Quando passa alguns anos Está passando 50 mil Olha o aumento Aí passa mais uns anos Está passando 100 mil Então não tem estrutura Para isso Começa os engarrafamentos A maioria das cidades São assim Até porque as coisas São feitas sem infraestrutura Aí você imagina Sobrecarregando isso Com muito mais pessoas Aquela vaga ali Para, sei lá Ajudante de padaria Garçom Já está concorrida Você imagina Mais 10 milhões de pessoas Disputando isso E é assim É um número Que eles estão dando agora Mas pode ser muito mais alto Então meus irmãos Se o plano do Maduro Dê certo Que eu tenho certeza Que o PT está junto Até o pescoço Eles nunca mais saem do poder Felizmente eu já disse A nossa oposição aqui Ela é fraca Ela está barganhando E as coisas vão acontecendo E quando tem um deputado Que quer agir Que quer tentar fazer alguma coisa Ele é calado Pela própria liderança de partido Pelos líderes Que você sabe bem Que eu prefiro nem citar aqui Nós precisamos Que uma direita verdadeira Nasça Para poder Se opor De verdade Fazer uma oposição Levar o povo para a rua Paralisia Não vai ser de outra maneira Não vai ser pedindo Não vai ser Ah Tenho consciência Não vai ser assim Vai ser paralisia Greve geral mesmo Ninguém entra Ninguém sai Ninguém vai Ninguém volta Tem que ser assim Do contrário É isso aí É acostumar com a ideia E entender que está Num país comunista E acabou Eu sei que é duro Ver isso aqui Você não escuta Isso em outras pessoas Porque infelizmente Meus irmãos Muitos estão envolvidos aí Justamente com esses partidos Com essas lideranças E os caras metem dinheiro Eu graças a Deus Sou totalmente independente Só dependo de Deus Primeiramente E você Que vem aqui no meu canal Mesmo sem notificação E assiste E escuta aqui A informação limpa Tá certo Eu só tenho a agradecer E como já prometi Até o fim desse canal Será sempre assim A gente não tem um rabo preso Com ninguém Do mesmo jeito que a gente elogia A gente critica É isso meus irmãos Chegue com Deus E que Ele proteja E tenha compaixão Da nossa população Porque Tempos difíceis Vem aí Um abraço E sempre Encarando o Sobrenatural A gente não tem um rabo preso